O DL é cria meme, as novinha tá sabendo E ela sabe que nós é foda, por isso que elas mexem Quer colar com a tropa mais braba do centro-ente Quer lançar tupente, quer balar tupente Quer piro tupente, pois sabe que o DL é chefe Quer lançar tupente, quer balar tupente E ela sabe que nós é foda, por isso que elas mexem Quer colar com a tropa mais braba do centro, eite Quer lançar tupete, quer balar tupete Quer piru tupete, pois sabe que o DL é chefe Quer lançar tupete, quer balar tupete Quer piru tupete, pois sabe que o DL é chefe Quer lançar tupete, quer balar tupete Quer piru tupete, pois sabe que o DL é chefe O DL é que a meme, as novinha tá sabendo E ela sabe que nós é foda, por isso que elas mexem Quer colar com a tropa mais braba do centro, eite Quer lançar tupete, quer balar tupete Quer piru tupete, pois sabe que o DL é chefe Quer piru tupete, pois sabe que o DL é chefe O DL é cria meme, as novinha tá sabendo Tá sabendo, 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 tá Obrigado.